Um homem de 30 anos fez uma bagunça, mas arrumou a confusão dentro de uma boate, uma casa de show lá em Cataguases. Ele tem 30 anos, estava armado, acabou sendo preso. O caso foi no domingo, mas foi divulgado pela Polícia Militar hoje. De acordo com a ocorrência, o suspeito foi retirado deste estabelecimento pelos seguranças, por conta de brigas ali, estava arrumando a confusão. Ele ainda tentou ir pra cima deles, mas foi contido. Com ele foram apreendidos 38, aliás, 28 papelotes de cocaína e um revólver calibre 32. Três munições do mesmo calibre e um celular. Além disso, a moto que ele estava também foi apreendida. O veículo tinha a documentação vencido. Esse camarada arrumou um problema todo, estava dentro dessa casa de show e foi retirado pelo segurança, mas não ficou feliz não. Ele tem passagens pela polícia e voltou pra se vingar dos seguranças. Estava com essa atriz 32 aí. Quando ele chegou lá, os próprios seguranças seguraram ele até a chegada da PM, que fez toda essa apreensão. E a moto do artista também foi apreendida, porque estava sem licenciamento. E aí fez tanta confusão, queria muito o palco, acabou indo direto pro Chile, lá no Chilindró, onde fica a disposição da justiça. E aí Obrigado.